E aí pessoal, aqui é Hatch Patch, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou trazer tudo sobre esta atualização espetacular que chegou hoje aqui no Tales of Wind. Então, bora comigo e solta a vinheta! Se liguem só nesta atualização muito da hora que chegou hoje no Tales of Wind. Como um dos eventos, olha só, um dos eventos, sim, porque são três eventos com prêmios sensacionais para todo mundo e o melhor, prêmios gratuitos e garantidos para todo mundo que jogar o festival. O primeiro deles é a luta de bola de neve, galera. E como vocês já conhecem, é a mesma luta de bola de neve que nós tivemos no evento de Natal. Mas se liga só, como prêmio de primeira vitória, é garantidamente dado para todo mundo dois fragmentos para você fundir em uma roupa, galera. E assim vai ser a roupa quando a gente finalizar a conquista dos dez fragmentos, galera. E continuando, como prêmios de participação, vocês têm a chance de ganhar um avatar especial, além de poeira vermelha, mana, mapa do artefato ou gema de melhoria dourada, galera. Isso mesmo. E além da luta de bola de neve, nós temos o evento da música. E nesta versão, todo mundo terá acesso a este acessório de costas. Um rabinho muito legal que combina com o meu personagem, pelo menos, e com certeza eu vou usá-lo. E para você consegui-lo, basta que você participe todos os dias do evento e junte dez fragmentos. E continuando, nós temos a terceira parte deste evento que está muito legal, que são os presentes ao fazer login. Isso mesmo. Todos os dias você ganhará prêmios apenas ao fazer o seu login diário. Olha só, galera, vocês têm a chance de, com esta box, conseguir 100 ou 300 espirais, além de partes de mapa de artefato dourada e fruta de lótus. Se não fosse apenas isso, dia sim, dia não, vocês vão ganhar 200k de estrela de prata ou de concha. E também vão ganhar dois fragmentos para fazer um chapéu especial deste evento. Então, se liga só, a gente vai ganhar roupa, acessório de costa e chapéu especial. Não percam, em hipótese alguma, fazer parte deste evento e completá-lo todos os dias. Lembrando que este é um evento 100% gratuito. Você não precisa pagar ou comprar nada, porque todos esses eventos, tanto a luta, quanto a música e o login diário, são eventos que você vai participar apenas fazendo os eventos diários. E, para quem não sabe, foi lançado no Facebook do Tales of Windy, o novo modo de jogo para o TOW. Isso mesmo, galera, nós teremos um Battle Royale balanceado para todos os jogadores. Independente se você é rei, santo, deidade ou pioneiro, todos terão as mesmas chances nesse modo de jogo de Battle Royale que será lançado esta semana aqui no TOW. Ao entrarmos na arena, a gente terá que ir atrás de box para nos equiparmos. Isso mesmo, a gente vai atrás de equipamento, de arma, armadura, inclusive skills para o nosso personagem a gente precisa dropar no jogo. Cartas de transformação, cartas de luva, tudo isso a gente pega dentro desses baús que estão espalhados no mapa. Essa é a única informação que a gente tem até o momento. A gente sabe que serão dois andares, sendo que no primeiro andar apenas as três melhores equipes serão classificadas para o segundo andar. E como prêmio de participação, a gente vai ganhar moedas do reino e poeira vermelha. Essas são as informações que nós temos até o momento. E quando for lançado, eu vou fazer um vídeo especial com toda a cobertura falando tudo sobre este novo modo Battle Royale que está para chegar ainda esta semana aqui no TOW, galera. Então é isso, espero que vocês tenham entendido os eventos. Não deixem de participar porque está sensacional. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!